São três da manhã E tu me falta a minha vontade Eu não sou eu Se tu não estás Se é o mar que nos separa Vou cercá-lo de soldado Já apertar-te contra o peito Fez o peito de vontade Ainda estão as tuas mãos no meu rosto Eu gosto a mel da tua boca Nunca foi a noite Em que te conheci Trista madrugada Em que te perdi Se é o mar que nos separa Vou cercá-lo de soldado Se é o mar que nos separa Se é o mar que nos separa Vou cercá-lo de soldado Se é o mar que nos separa Se é o mar que nos separa Pois aí está o entusiasmo dos portugueses O bem que o fez Obrigado 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 Obrigado